Hello guys, aqui quem? Fala lá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui novamente com o Sticker Legacy e eu vou fazer as missões de ver semanais. Cara, a de hoje é que é a 226, cara, é destrua a estátua do inimigo. Pelo que eu tô vendo aqui tem 3 barricadas. É um gold rush, então acho que vem um monte de mineiro. Tier 4, gracial. Tem tropa. Gracial do outro lado lá, que é do gelo então. E sei lá, mano, esse último aqui. Vambora, no Insane como sempre. Tem 10 pontinhos, cara. Eu acho que eu já vou, primeiramente, como sempre, cara. O mineiro, mano. O mineiro é o essencial. Deixa eu ver. 7 pontos ainda, cara. Acho que eu vou... Ou eu posso só de arqueiro, invalir o resto. Ou eu posso de arqueiro gigante, cara. Não sei. Ou de sword art, cara. Eu acho que eu vou de sword art. Faz tempo que eu não jogo de sword art, cara. Não sei se é uma boa ideia, mas eu taquei ele no máximo, que dá 7 pontos certinho. Vambora, cara. Eu vou comprar mineiro aqui. É isso mesmo. Nossa senhora. Mas não, não. Então, isso tudo de... Nossa, já fiz caca e tal. Acho que eu já comecei fazendo caca, cara. Eu já comecei... Não, não, não. Eu reiniciei a correndo aqui, cara. Acho que não dá nada, não. Eu vou reiniciar a correndo aqui. Deixa eu comprar mais um. É... Eu preciso de dois, na verdade, né? Só que tem que... Oh, meu Deus. Não, não, não. Tá tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Eu vou ajudar a bater aqui rapidão. Porque o negócio é destruir esse trem rapidão aqui, cara. Deixa eu... Deixa esse último mineiro comprar. Fazer o que não tem como. E aí, eu já destruí a barricada. Vou minerando aqui e comprar mais mineiro, cara. Eu já tinha que ter quatro mineiros, no mínimo, pelo menos. Mas eu acho que vai dar certo, cara. Vai dar certo. Eu posso comprar mais mineiro depois. O negócio é eu destruir a barricada primeiro, cara. O negócio é eu destruir a barricada primeiro. Já compro mais mineiro aqui. Porque destruíram a barricada, cara. Que eu sei que eu vou conseguir. Eu rompo 42. Será que eu bato mais rápido? Ou tá tudo igual, cara? Eu não tô conseguindo bater, será? Deixa eu ver. Não, tô sim. Beleza. Levei aqui. Eu tô destruindo a próxima. Já não. Essa daqui deixa. Eu não quero mais que isso, não, cara. Não quero mais que isso. Deixa eu ajudar os mineiros a minerar aqui. Porque daqui, cara. Essa daqui. Por que ela tá perdendo vida? E eu que bati? Meus carinho que bateu, né? Mas eu não quero passar daqui, cara. Vou encher de Zordiorte. Porque eu abrindo isso daqui, elas vão vir direto em cima de mim, cara. Então não compensa. Não compensa eu destruir. Deixa ele acabar sozinho. Porque eu já mineiro com isso daqui. Pra comprar mais coisa aqui. E, cara, eu acho que mineiro... Deixa eu ver o negócio. Nossa, ele tá com... Peraí, deixa eu ver como o cachorro tá latindo ali. Beleza, ele tava latindo com basicamente nada ali, né? Deixa eu ver. Cara, eu acho que... É, eu acho que eu comprando... Eu acho que eu não vou comprar muito menino, não. Que dependendo do tanto de Zordiorte que eu tiver, que eu acho que eu passo por cima deles, cara. Eu passo por cima, domino lá e acho que vai ser... Mano, realmente sai melhor eu comprar Zordiorte, cara. Eu acho que eu vou tacar aqui, porque... Eu tirando essa barreira, eu já posso ir pra cima deles, cara. Já posso ir pra cima deles. Deixa eu até pegar um aqui. Nossa, os caras tem até arqueiro, mano. Os caras tem até arqueiro. O trem vai ser complicado, cara. O trem vai ser complicado. Não vai ser fácil. Mas eu acho que eu consigo. Os caras tem que estar esportando, mano. Deixa eu já chegar batendo assim. E eu acho que eu já vou pra cima. Defende. Pera. Vem cá, seu pé da mãe. Já bate aqui. Nossa, levei certinho. Nossa, eu tô muito lento, cara. Ah, é o meu zumbi que eu levei, né? Beleza. Errei ali o hit. Só de zoeira mesmo errei, né? Fazer o quê? Beleza, eu comprei o meu mano. Zordiorte, cara. Zordiorte é top também, cara. Fazia tempo que eu não jogava... Nossa, o problema é que tá levando tudo, cara. Tão levando tudo aqui. Carma, cabeça. Não, não. Tá safe, cara. Tá safe. Nossa, acerta aqui no Zordiorte, cara. Já, já, já. Opa. Oi, sai, sai, sai. Eu acho que eu consegui levar mais um com o pulo, ó. Quase morreu. Beleza, agora eu já posso comprar mais mineiro, cara. Nossa senhora, cara. Que tanto de tropa. Ah, eu acho que eu já vou fazer uma gracinha ali, cara. Vou pegar um Zordiorte ali. Eu acho que eu vou conseguir pegar uns mineirinhos dele rapidinho ali, cara. Ó o tanque Zordiorte. Opa. Nossa, errei, errei. Nossa, mata, mata. Tá morto. Esse daqui tá morto. Beleza, levei. Não, não, não. Carma, carma. Ó o zumbi. Tanca aí, zumbi. Tanca aí que eu vou matar esse nas costas. Já era, cara. Nossa senhora. Zordiorte é bom, cara. Fazia tempo que eu não jogava Zordiorte, cara. Eu não lembrava que era esse não, ó. Pô, branco, eu tô errando o pulo dele aí, beleza? Tchau também. Olha isso, cara. Olha isso, mano. O tanto que dá pra aproveitar, mano. No ajajá eu faço combo. Beleza, cara. Eita, prela, carma. Só que... QHS pra ficar... Nossa senhora. Aí, agora vai, agora vai. Aí, meu Deus. Vai que dá tempo. Aí, beleza. Sai, 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 sai. Não, senhora. Carma, carma. Vão desviando aqui. Tranquilo, voltou. Beleza, compra mais... Opa, já tem mais ali. Que eu não... Nossa senhora, carma. Carma. Vai aí pra cima, senão vai matar meus mineiros. Seu fio da mãe. É, tá bom. Levei ele. Não, tranquilo, cara. Olha a vantagem que eu tô, mano. Carma, era só pra não deixar matar meu mineiro. E, opa, eu já vou ali... Vou ali molar isso de novo, cara. Vou ali molar isso de novo, porque tem mineirinho deles aqui. Se vocês quiserem, recuo, mano. Opa, pera aí. Deixa eu dar o pulo aqui. Errei, né? Errei. Parabéns. Tem que pular aqui, ó. Tranquilo. Levei um. Ah, cara, mas tô... Aí, beleza, levei dois. Parece que eu tô acertando em cima e ainda erra, mano. Pera aí, dá uma batida aqui. Não, aí, cara. Em cima da atoa praticamente eu erro. Olha isso, cara. Meu Deus, eu sou muito ruim pra acertar esse pulo. Beleza, 108. 108 nato pra pôr mesmo. Deixa eu... Ai, meu Deus, vira... Ah, beleza, o Koi já matou ali. Beleza. Nossa senhora, eu tô... Ô, ô, meu... Não, não, vamos tacar, cara. Vamos pra cima, dane-se. Já era aí. Já é. Opa, reforço. Volta, volta. Volta, karma. Na verdade, eu acho que eu já posso ir pra cima. Meu ouro tá no mato. Nossa senhora, karma. Karma que esse gigante vai dar problema, cara. Esse gigante vai dar problema. Deixa eu pegar certinho aqui. Não, cara, mas basicamente eu tenho que ir pra cima, cara. Não tenho o que fazer. O problema é o gigante, cara. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer o gigante bater atrás, cara. Fia da azunha. Já era aí, já era. Deixa eu ir atrás dos arqueiros ali. Nossa senhora. Não, morreu, morreu. Karma, karma. Bateria, beleza. Levei o mineiro mesmo sem querer. Nossa senhora, karma, né? Vai ficar pulando isso também não, cara. Karma que não é... Nossa, o gigante... Mano! Mano do céu! Mano, é muito... Cara, é muito... Mano, é muito Zordiart. Os caras... Os caras tá batendo, tá levando muito rápido, cara. Não deu nem tempo de eu tentar zoar o gigante ali, cara. Olha isso! Olha a vida! Olha aqui, eu não vou nem fazer nada, velho. Mano! Mano do céu, velho! Nossa, o Zordiart... Faz tempo que eu não jogo Zordiart. Mas ele tá muito forte, cara. Que que é isso? Beleza, sendo bem sincero aqui, cara. Eu fiquei impressionado com a força do Zordiart. Zordiart e, cara, eu... Não tem nada nessa estátua não, beleza? E eu vou na 227 aqui, que dá tempo ainda, cara. Destrui a estátua do inimigo novamente. Tem que destruir a estátua dele. Versus Rave de Zordiart. Beleza, dessa vez eu vou enfrentar a Zordiart. Então, eu acho que eu vou usar Arqueiro... Ahn... Eu vou usar só Pilites e Zordiart. É, tá. Eu comando as unidades. Beleza, eu não sei direito. Só bora aqui. Eu tenho 8 pontos, tá vendo? Cada vez menos. Mas eu acho que dá pra me fazer alguma coisa. Que eu vou de Arqueiro dessa vez. Que eu acho que eu vou enfrentar a Zordiart. Então, Arqueiro é sempre uma boa, cara. E... Eu acho que vou... Ouro por segundo ou Orchidão do Castelo, Vida da Torre. Eu sempre... Isso que eu fico em dúvida, cara. Mas eu acho... Eu posso usar a Bolsa do Mineiro, cara. Eu vou ler a Bolsa do Mineiro. Porque ele junta mais ouro, cara. Dá pra ele levar mais. Então, bora aqui. Eu vou começar com... Ahn... Eu tenho 2, né? Então, 5. Carma. Deixa eu minerar rapidão aqui. E eu nem vi que eu vou enfrentar ainda, cara. Só tô minerando, dane-se. Bom que eu ganhei mais tempo aqui. Bate aqui. Tranquilo. Já uso esse daqui também. Tá quase enchendo. Beleza. Deixa eu encher aqui. Tranquilo. Mais um. 6. Tá. Agora, realmente, eu tenho que ver que eu vou enfrentar. É. Por enquanto, é o Esor de Arte. Mano, esses índiozinhos, cara. Esses índiozinhos. Da hora, cara. Fazia tempo que eu não... Fiquei enfrentar a vez. Eu lembro deles numa missão. É... É... Das primeiras, cara. Só que é... Espartando daquele, cara. Espartando daquele. E é legal, cara. O Chico e o Arlegas tem muita diversidade de personagens, cara. Tipo, não é só os... Os normalzinhos. Tem um aqui do índiozinho, tem outros e tal. Deixa eu comprar o meu primeiro Arqueirinho aqui. Porque... Caramba, deixa eu minerar aqui. O Arqueirinho, eu acho que eu já... Não, eu não vou fazer... Eu não vou forçar pra cima, beleza? Porque eu tô minerando muito bem. Aqui, meu Mineiro tá quase no máximo. Ih! Caramba. Contei muita vitória, velho. Não, não, não. Vem cá, Arqueiro. Vem cá. Precisa do você, pô. Nossa, errei o HS ainda, cara. Beleza? Levei aqui de HS. HS. Tranquilo, tranquilo. Volta, volta. Volta que vocês têm que minerar, cara. Volta. Atacando eu direto e reto, eu acho, né? Caramba, velho. Por isso que é a Horda de Zordwart, cara. Entendi agora. Bom que vai nascer zumbi ali. Deixa eu ver se eu levo esses Arqueiros aqui. Já que você tá focando na torre aí, ó. Nossa Senhora, Karma. Matei ele. Nossa Senhora, isso não vai parar, cara? Não vai parar? Não, mas beleza. Eu acho que agora eu já tenho os Arqueiros suficientes pra aguentar. HS ali. Como é que vai? Nossa, morri. Beleza, Karma. Mas agora eu acho que aguenta, mano. Agora eu acho que aguenta. Se bem que parece que tá sendo mais forte que o meu, ou não? Bom, Nossa Senhora, tem muito, cara. Não vai dar Karma que não vai dar. Caramba, o Brancês não tá deixando eu minerar, mano. Eles não tão deixando eu minerar. Eu devia ter ido pra cima, cara. E se eu soubesse quem ia ser, eu tinha ido pra cima, cara. Se eu soubesse quem ia ser assim, eu tinha ido pra cima. Dependendo, eu acho que vou ter que reiniciar aqui, cara. Eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Ah lá, mano. Eles não... Uma unidade... Que? Ah, é. Pra voltar a unidade, cara. Beleza. Passar direto aqui. Nossa Senhora, tá errando o Karma. Acerta. Ah, mas não dá tempo, cara. Cara, acerta um já... Olha aí, olha aí. Olha aí. Não, não. Reinicia, cara. Reinicia, que senão esse daqui não vai dar, cara. E esse daqui não vai dar. Vou começar minerando. Só que conseguindo um dinheirinho, eu já vou pegar e comprar um arqueiro, cara. Vou comprar arqueiro e já ir pra cima. Eu tenho que ir pra cima, porque isso vai vir de qualquer jeito, cara. Qual que é o sentido de eu ficar só esperando, tá ligado? Não faz muito sentido. Então, vou minerar aqui. Comprar mais um mineiro, que tá dando tempo de comprar mineiro. E depois já compro arqueiro, cara. Já tenho que comprar arqueiro, porque... Mano, tá complicado. 140 ali, beleza. Nossa, pobreza. Mesmo com tantos mineiros, não tá dando tempo de eu comprar arqueiro, cara. Preciso do arqueiro urgente, mano. Porque ele já deve estar vindo, cara. Nossa senhora. Eu tenho que parar de comprar mineiro e comprar arqueiro. Falta um mineiro só, na verdade. Mas eu não vou comprar ele primeiro. Tem que comprar os arqueiros. Ah, não. Já dá pra comprar os dois uma vez, cara. Mas eu acho que ele já tá vindo. Calma, beleza. Nossa senhora. Deixa eu ver, velho. Não, não tá vindo ainda. Beleza. Sete de lava ali. Sete é brabo pra ruxar, cara. Sete de lava é brabo pra ruxar. Eu acho que eu peguei todos os mineiros aqui. Espero que sim. Se não, eu tô nem. Já era. Eu vou com ele esse mesmo. A gente já... Opa. Pera. Beleza. 34. Tem que dar HS. 78. 34. Beleza. 78. Vai. Ataca, 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 ataca. Nossa senhora. Soltei o meu personagem. Calma. É, cara. Eu acho que eu vou ter que desordiar de novo, cara. Desordiar contra desordiar. Do jeito que tá indo aqui, mano. Do jeito que tá indo aqui. Vai ter que ser desordiar contra desordiar. Beleza. Acertei ali. Acertei. Eu acho não. Nossa senhora. Tô tirando muito fraco. Carma. Ai, meu Deus. Errei, errei. Carma. Vai, vai. Cadê o Zordiar de cara? Tanca aí, pô. Tanca aí, zumbi. Não, não. Deixa ele bater sozinho. Porque eu tô errando tudo, cara. Eu tô errando tudo. Agora tem esse zumbi tancando. Vai dar certo. Vai dar certo? Vai dar certo, não vai? Galera fala que vai dar certo. Ai, pulou. Nossa senhora. É, é, cara. Eu acho que... Acho que eu tenho que começar com arqueiro já, cara. Eu acho que eu vou ter que começar com arqueiro e ir pra cima, mano. Esse trem de eu começar com mineiro não tá dando certo, infelizmente. Porque ele já vem pra cima, cara. Então eu tenho que arranjar de arqueiro. O certo era o Zordiar de mesmo, cara. O negócio eu acho que tá sendo o Zordiar. O Zordiar de tá muito forte ultimamente, cara. Tô gostando muito do Zordiar de cara. A primeira vez que eu uso ele depois de tanto tempo. Eu já tô gostando dele. Que sacanagem, cara. Mas, sério. Mano, ele se mostrou ser muito forte, cara. Ele se mostrou ser muito forte. Deixa eu dar um dano ali. Beleza. 73. Levei. Opa. Desvia. 78. 78. Beleza. Vai parar pra ultar? Vai fedar, mãe. Desce um pouquinho. Acertei, acertei. Tranquilo. Pega mais mineiro, mais arqueiro. Eu acho que ele recuou. Isso é bom demais. Isso é ótimo, fala a verdade. Eu preciso de mais arqueiro, cara. Eu não posso deixar os arqueiros acabar, cara. Essa é a ideia, mano. Mas, beleza. Vou comprar uns mineirinhos também que eu preciso. Acerta aqui. Acerta aqui. Acerta aqui. Acerta. Beleza, morto. Agora sim, pô. Agora tá dando... Nossa, o problema começa a vir muito. Olha o tanto, olha o tanto. Carma. Beleza. Tem que dar HS, pô. Se não der HS, não vai adiantar, não. Tem que dar HS, senão não vai adiantar. Beleza, levei, levei. Vamos pra cima. Beleza, comprei mais um aqui. O próximo é mineiro. Eu também preciso de mineiro pra... Pera, volta. Deixa o coisinho na frente, pô. Deixa o zumbi na frente. Senão não vai dar certo, não. Não, eles recuam, eles recuam. Vambora. Recuou, daí volta. Recuou, daí volta. Porque senão não vale a pena, cara. Recuou, daí volta. Mais dois mineiros aqui e o próximo é arqueiro, cara. Aí, voltou, voltou. Vamos pra cima. Os pobres aqui parecem estar mais fortes um pouquinho que eu, cara. Beleza, já vou dar um dano ali de primeira. Isso é bom. Carma. Esse daqui já tá morto, praticamente. Tem que bater no de trás, tá com mais vida. Recua, recua, recua. Meu Deus do céu, recua. Carma. Mais dois aqui. Tranquilo. Levei. O negócio é o controlar mesmo, cara. Faz totalmente a diferença. Eu dou um HS e já... E esse... Tá bom, comprei mineiro a mais. Bom que ele vai de tanque, cara. Bom que ele vai de tanque. É, não tão tanque. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Vamos ficar na defesa aqui, minha sossega. Não, não, não. Acho que eu posso aproveitar esse zumbi. Olha o tanto de zumbi, cara. Eu tô perdendo tempo, cara. Deixa dar dano ali. O branco de longe eu não acerto, cara. Eu posso até usar, mas... Não, não. Eles já recuaram, já. Volta, volta, volta. Volta, volta. Não compensa, cara. Não vale a pena. Se ele recuar, não vale a pena. Eu acertei a torre dele ainda. Beleza, eu vou... Voltou aqui. Agora ataca de novo. Pra não deixar juntar muito. Carma. Beleza, eu tô levando aqui. Compra mais arqueiro. Tranquilo. Tá... Nossa, não tá dando nem tempo de eu acertar. Os caras já morrem. Tranquilo, acertei. Agora eu acertei, mano. Agora eu acertei. Carma. Vamos fazendo a tropinha aqui, né? Não, vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. Eu tenho que levar esses arqueiros dele, mano. E esse que tá choropando aqui, velho. Esse que tá... Pera. Uh, eu tô errando, cara. Como é que, caramba? É melhor... Às vezes é melhor deixar meu arqueiro, velho. Eu vou concentrar na coisa. Olha aí o que eu tô fazendo. Olha aí. As recuas. 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 Não é recuas também. Se recuar, não é recuas junto, cara. Não tem dessa não, cara. Bom, porque eu tô ganhando tempo, cara. Eu tô ganhando tempo. Bom, eu tenho que dar um jeito de levar esses arqueiros dele. Aí, ó. Agora vai pra cima. Ele tá com dois arqueiros, mas tá dando... Ó, tem um... Ó, a frecha no cocair de Aquiles, hein. A frecha, hein. Ó, já tá... Ó, tá recuando de novo. Tá dando bom. Agora eu vou ficar só nisso, cara. Volta, que eu não quero dar dano ainda. Esse cara chama reforço. Às vezes eu não aguento. Ah, tá, tá, tá bom. Achei que tinha algum arqueiro moscando ali. Já vou pra cima de novo, mano. Essa estratégia aqui nunca falha. Porque ele não vai conseguir minerar do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Ó, já... O meus carinha já tá aqui, ó. Só frechada, cara. Já morreu mais um. Corre, corre, corre. Tá, volta, volta. Tá bom dar só um daninho. Se não, o auxilio ainda... Não, tô meio frechada, não. Tranquilo. Tá dando bom, cara. Tá dando bom. Meus mineiros, acho que tem... Todos aqui. Aquela hora foi um pra frente. Então, acho que... Ó, já... Cara, voltou e eu já vou. Eu acho que meus mineiros estão completos. Porque aquela hora um rushou, então, né. Tem três arqueiros aqui. Perdeu mais um Zord War de novo. Eu volto. Beleza. E eu tô minerando, cara. Enquanto isso, meu mineiro, ó. Tá minerando, cara. Tá minerando. Beleza. Vai tomar uma frechada, infelizmente. Vamos aqui, tá tranquilo. Vai tomar uma frechada aqui. Nossa, leva, mano. Leva aqui, cara. Os Zord War morriam, mano. Mas que ódio, velho. Por pouquinho. Opa, já tomou um dano, tá. Recuo. Que eu não quero perder. Tá, ele não vai voltar enquanto esse zumbi não morrer. Nossa, um tiro só, cara. Um tiro só. Não teve nenhum o que fazer. Vai pra cima de novo. Agora, eu mato um desses daqui, cara. Eu não sei se eles recuperam a vida rápido, gente. Porque no Shikour 3 demora, mano. Pelo que eu vi. Tá, já era, já era. Tá morto, tá morto. Mano, vai ser uma sarei... Mano, arqueiro é muito forte. Eu tô falando, cara. Eu tô falando. Vai morrer de novo ali. E eles estão matando uns mil também, né? Que tá nascendo esse zumbi arqueiro. Ou é porque eu mato o deles, cara? Não sei. Eu acho que foi porque eu mato o deles. Deixa eu matar. Agora morre mais esses daqui. Ainda já vê certinho, ó. É, não, não, não morreu, cara. Contei vitória antes da hora, né? Já volto aqui. Deixa eu dar só umas três sareivadas. Deixa eu ver se vai pegar alguma frecha. Não, tranquilo. E ele saiu e não chegou pra cima, cara. Ele vindo pro ataque, eu já volto também, ó. Beleza? Que aí eu já chego, se lerdar, dá tempo de matar esse daqui ainda, cara. Esses dois ou pelo menos esse da frente, cara. Nossa, ataca mais alto, cara. Vem que ódio. É, eu vou deixar dar um daninho, cara. Não, não, já... Nossa senhora, olha o daninho, cara. Um segundo já... Nossa senhora, já vai levando tudo, mano. Ó, já tá até vindo um mineiro aqui, cara. Acho que tá acabando o ouro. É, o ouro tá acabando, mas olha a quantidade de arqueiro. E o bom de acabar o ouro, que vai mais mineiro. E quando o mineiro vai, cara... Nossa, eu tinha que ter atacado, cara. Quando o mineiro... Nossa, se lerdar o mineiro, o mineiro é aqui ainda, hein? Ó, ó, ó. O que você tá deixando eu fazer, mano? Ó, é, só morreu porque eu não tinha atacado, cara. Volta aqui, quer dizer, coisou. O bom do mineiro morrer é que eu consigo comprar mais, cara. Agora fica mais... Felizmente, ele trabalhou a vida inteira pra morrer e... E dar um lugar no meu exército, mano. Olha o exército, cara. Olha o que... Nossa, é muito bonito, cara. Fazia tempo que eu não usava... Não, o arqueiro eu uso direto, mas fazia tempo que eu não usava os vordiard, cara. Eu não sei por que eu falei isso, sendo que eu usei na partida passada. Mas tá muito bonito esse tanto de arqueiro aqui também. Cinquentão, cara. Eu vou pra cima. Eu quero ver o que ele vai fazer. Ele vai ter que chamar um reforço muito top pra conseguir ganhar. Coisa que eu acho que ele não vai conseguir. Então, acho que tá tranquilo, cara. Essa missão que já deu, vamos ver se vem algum boss... É, de... De... De coisa ou não, de... De... Peraí que eu tô me chamando ali. Enfim, voltando aqui. É, estavam me ligando. É, só dando minhas declarações. Bora aqui, cara. Acabar com ele de uma vez, porque... Eu não vejo o que ele pode fazer morrendo aqui. Eu posso comprar mais até 1.800. Cara, só sinta essa raivada de frecha. E ainda vai nascer zumbi, cara. Olha lá, ainda 51, cara. Pra você ter ideia. Chamou reforço, mas... É, tem um reforcinho da hora. Mano, só sente a pressão, cara. Só sente. Só sente. Olha os mineiros. Os mineiros sacrificando, cara. Os mineiros sacrificando. Karma, 56. Karma, karma. Mas acho que vai dar. Ah, já era. Torre já era, cara. Ou você sacrifica os arqueiros ou a torre, cara. Um ou outro mesmo. Mano, não vai dar, cara. Não vai dar, porque mata. Matando a linha, nascendo mais zumbi. Então, eu tinha praticamente 100 de tropa ali, cara. 100 de tropa. 227 completo aqui com vocês, cara. Gostei bastante dessas duas missãozinhas. E ainda mais do Zordwart, cara. Fazia muito tempo que eu não usava ele, mano. E eu achei ele bem forte, cara. Eu só não uso ele, porque o arqueiro e o gigante são 3 pontos, cara. O espartano é 9 e ele é 7, cara. Então, tipo, ele, o mag kill, nessas missões, eu não uso tanto. Porque, tipo, são muitos pontos, cara. Só que sobrou 7 certinho. E eu falei, mano, tem que ser Zordwart. Mas é isso mesmo, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixe seu like. Se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreva aí embaixo. Ativa a notificação se você quer receber notificação sobre o vídeo. Até a próxima. Falou. Fui. Fui. Fui.